Já temos junto a nós o Filipe. Filipe, que análise fazes desta nota? Bom, é óbvio que não foi uma nota muito positiva. Preparei uma semana inteira. Dizes vários de casa, estudei a matéria, mas as coisas não correram como eu queria. Achas que esta nota pode ter influência no final do ano leitivo? Acho que não. Há que pensar período a período e agora levantar a cabeça e começar já a estudar para o próximo teste. Se as notas não te agradam, levanta a cabeça e melhora-as com a ajuda dos livros de Opoio Escolar da Arial Editores. Explicam muita coisa.